Plantão Geminas, TV Online Sucesso há mais de 4 anos, a promoção Compre um leve dois sapatos da Pé Jovem Calçados Acontece novamente nesse ano de 2014 E hoje o Marcos, gerente da loja Vai explicar pra gente um pouco mais da dinâmica dessa promoção Marcos, como que funciona essa promoção Compre um leve dois? Seguinte, a promoção Compre um leve dois é a seguinte Ela tem três tipos de preço Onde a cliente que levar um número ou um calçado de uma promoção Tem levado o mesmo valor Assim temos Ramarim, Dumont, Via Marte Que também são Compre um leve dois E a pessoa escolhendo qualquer modelo dessa promoção Ela é do mesmo valor E quais as lojas estão participando da promoção? Toda a Pé Jovem Tanto a Esportes, Floriana e a Masculinos Também está em promoção E eu posso deixar pra comprar até que dia? Quando que vai durar essa promoção? Olha, a questão é até durar os estoques Mas eu aconselharia vir antes porque é questão de numeração Porque quanto mais você demorar, menos numeração você vai encontrar Então eu aconselharia vir o mais rápido possível Porque como você percebe, a loja está lotada e o movimento da tendência a aumentar cada vez mais É, hoje é o primeiro dia da promoção e a loja está desse jeito que vocês estão vendo Então quem deixar pra última hora vai ficar sem seu calçado Porque tem muita variedade de marca, de preço, são muitas opções Então deixa um recado pro pessoal vir aqui participar da promoção Então eu convido a todos porque entre as marcas tem Dumont, Morena Rosa, Via Marte São mercadorias excelentes que com preço bom ainda tem a possibilidade de você comprar um e ganhar outro Então convido todos vocês a participar da promoção da Pé Jovem Compre um leve dois Eu ratifico aqui, convido todos vocês pra participar da promoção da Pé Jovem Compre um leve dois Traga sua amiga, traga sua mãe, traga seu pai E vocês podem comprar dois calçados pelo preço de um Ou então, se você quiser comprar dois pra você mesmo, fique à vontade Você compra um e escolhe outro pra você Participe da promoção e não deixe pra última hora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí